Para completar o nome das frutas que ela usará na salada Entendeu o que é para fazer aqui? Sim Agora senta e faz o delezinho Guarda esses lápis, sua sozinha Não Bota o pochão Você sabe fazer o que? Completar as palavras com a letra L Laranja, melancia Carambola Não, carambola Não, só um melão Vai, vamos ver Carambola nunca comeu? Está muito gostoso Papai gosta Papai gosta quando tem uma árvore cheia de carambola Tudo de graça Aí papai chega lá no pé de carambola Tem um montão Tudo amareguinha Adoro De graça então O papai gosta de todas as árvores que dá um monte de fruta e é de graça Eu vou fazer aqui agora Ah, isso é três Isso daqui é de ditado, eu acho De quê? De ditado Ditado? É Eu quero fazer Ih, você acha que eu soube e vai saber o ditado? É de ditado E aí tu sabe escrever aquela palavra ali, filha? Lua? Sabe escrever lua? Lua Pega o lápis Escreve lua então Que o papai quer ver Tu sabe Vai Como que escreve lua? Deixa eu ver se eu sei Se eu não saber você Aparei, aparei E falam que eu errei Tá bom Comecei com isso, gente O que é isso? É o É o que? É o Esqueceu a família do L? Mas leva o também Lá Lé Lí Ló Lú Aqui, toma Apaga Você tá aprendendo, Sofim Não tem problema não Você tá aprendendo Vai Não adianta eu ficar nervosa É, o L Lú Lú É o L É Agora eu começo com o L L Isso Assim Sofim, é L A gente acabou de fazer a família do L Essa aí é F, filha Vem o F Quer ser o que a gente tava fazendo a família do L? Então Muito bem Você acha que é igual ao qual? Lú Lú A Você acha que é que letra agora? U U Muito bem Lú Lú A A Que letra que é agora? A Eu acho que eu já aprendi a ler, sabe por quê? Ah U Lú Muito bem Agora Vamos fazer isso daqui, ó Isso daqui é o Bó Lá Bó Eu nem preciso aprender Eu preciso aprender sim Eu só sei que o Bó começa com o B Muito bem Vai então Ai O B pra cá ou não? Isso, certinho Agora, ó Bó 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 O O O, muito bem Fazer o O pequenininho Bó Lá 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 Assim? É Bó Lá De novo Bó Lá Tu acha que termina com que letra? Bó Lá Ó Bó Lá 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 É Termina com que letra? Com que vogal? Bó Lá Ai, esse digital tá muito difícil Ué, qual? Eu esqueci Lá 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 Muito bem Agora vamos fazer aqui Bolo Calma aí, ó Que isso? Sai, ó Sai Tá fazendo uma coisa séria E o cachorro querendo lamber Vai, agora vamos fazer aqui o bolo Bô 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 Lô Deixa eu ver Ó O Que? Ó Bô 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 É Bô 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 Vamos lá, vamos fazer o dever. Bolo, escreve aí o bolo. Bo, bo, bo... Sai, Robin. Duas coisas que começam com L. É. Bo, bo, bo. Vai, escreve o bo. Bo... Boa. O bo ou boa? Bo. Bo, escreve aí o bo. Não, bo. Bo, escreve o bo. É o a? Filha, o bolo, a gente não falou que o bolo parece com a bola? A única coisa que mudeu tinha uma palavra? Então começa com o bo, né? Entendeu? O b? O b, filha, é isso aí. I. Eu acho que ela tá comendo muito queijo. É. Bo. Agora depois vem o quê? É... O a. O a, muito bem. Ah, o bolo. Ai meu Deus. Mais um o pequeno pra cabecette. Tais, muito. O bolo deve ser grande. Olha, tu fez boa, e agora lô. Bô ou lô? É o lô? É, lô. Como é que escreve lô? Lô, lô, lô. Lô, lô. 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 Bô ou lô? Isso aí, vai, escreve. Lô de louco. É, lô de louco. Vai, escreve aí. Como é que escreve lô de louco? Não sei. Lô, lô, lô. Escreve o lô aí. L. L. É o l? É. L e agora falta o quê? E. A letrinha... Não, lá no bolo. No bolo. Falta que letra pra acabar? Não sei. Letrinha bô, lô, lô, lô. Lê? Lô, lô. 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 Como se escreve lô? Ó. Ó. Escreve o ó aí agora. Faz um gão bem pequeno, assim. Isso aí, bolo. Agora vamos fazer a cola. Ah, eu quero fazer a lata. Que lata, Sufim? Ah, não. A lata já é pra fazer outra coisa. Vamos fazer a cola pra acabar. Acho que esse aqui vai ficar muito difícil pro... Que é a palavra grandona. Vamos fazer a cola. C. Co. Co. Como que é o C? Tu lembra? C. Do alfabeto? A. C. Eu lembrei como C. Então faz aí. Você falou S, não C. Não, não falou C. Vai. Vou pro outro lado. Tá certo. Certinho. Agora é o CO. 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 Que letrinha aqui é? CO. CO. É. É cola. Mas o que depois vem do C? D. D não, Sufim. CO. 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 CO é o quê? CO. CO é o quê? . Ó. 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 Muito bem. Coloca aí agora. Agora é o lá. 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 Como que é o lá? Isso aí. Lá. Lá. A. Assim. A. A. Aê, a sua filha já sabe escrever Lua, bola e cola E bola Vamos fazer agora Outra coisa Vamos fazer esse daqui agora, de baixo Complete as palavras com as sílabas Que faltam Ai, isso é muito difícil Agora vai entrar a família Do lar de novo Qual é a família do lar? Fala, você, como é a família do lar? Fala a família do lar Lá Lá, leze, lojo Então, vai vendo aí que objetos são esses E como que começam, daqui é o que? Lata Como se escreve lata? Agora falta o que? Lá 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 Ah, muito bem Agora coloca o cozinha ali Lá 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 É, esse é diferente desse Porque esse começa pouca coisa coelha e esse começa só coelha. E lá, lá, como é que escreve lá? Lá, escreveu. Isso, termina de escrever o laço aí. Ah, olha! É, lá de lata e lá de laço. Isso, agora esse de baixo é um... Aplanador. Lé, leque. É. É um leque. Leque. Da família do a. Lá, lé, li, ló, lu. Lé, lé. Como que se escreve o lé? L. L mais o que? Lé, lé, lé. Lé. Lá. Lé que é aplanador. Lé que é aplanador. Não, é leque. Só leque. Como que é o leque? Vai ser leque aplanador. Como se escreve leque, Sofia? Como se escreve é? É. É, muito bem. É de E. É de escola. É de eduante. Hum. Isso é um pouco grande. Eu sei o lé que não parece muito o lé, sabia? O que é que eu faço pra vocês verem? Como é o leque não parece que não é o leque? Quer? Eu mostro pra vocês como é o leque não parece muito. Tá, filha. Daqui a pouco, quando acabar. Não, deixa eu fazer agora. Só que vocês não podem ver. O leque não é o leque. É, aparece um pouquinho. Só um pouquinho. Agora isso daí é telefone. Te-le-le-fone. Como se escreve? Te-le-le. Espera. Espera. Agora. Eeeeeeeeeeeeeee! Sofia! Cachorro! 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 Cachorro faltou! Ah, quer fazer o cachorro, amor? Eu vou fazer o cachorro então. C. 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 E aí, é muito fácil. Agora é qual? C. 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 E aqui está escrito Está escrito cão Será que é cão ou será que é cachorro? Deve ser cão, né? São palavras pequenas Bota cão mesmo, que é pequenininho Só copiar Porque as palavras são pequenas Escrevam um A Que isso, gente? Aqui, olha Filho, isso daí é um A Como que se escreve o A? É que na verdade que daqui é A com acento Não é verdade Vai, escreve então Termina de escrever E aí, está conseguindo? Estou conseguindo o quê? Alguém te mandou mensagem Minha mãe Estou falando com a minha mãe Vou copiar o cachorro Sai, mamãe Mas eu de quase não falo o cão Não, não, é cão Estou falando do nosso cachorro É o cão Cão peróis A gente quase não fala cão, né? Lá vem o cão Vem cão, vem cão Quando a gente chama ele daqui Cão, cão, cão Ei, cãozinho, cãozinho Não entende como cão, não Agora girarata, girarata Ai pessoal, quem gosta da Sofia estudando Dê muitos likes Muito, muito, muito E aí, tchau